Olá pessoal, graça e a par do Senhor Jesus Cristo, venho aqui mais uma vez para abençoar sua casa, abençoar sua família, sabendo que Deus, Ele é poderoso para mudar todas as situações que você está passando, ok? Então, eu pastor Gabriel Monteiro, sou pastor pela misericórdia aqui do Ministério Libertação para todos os povos, e venho aqui hoje para abençoar sua casa, abençoar sua família, sabendo que Deus, Ele te ama demais, há um propósito de Deus em tudo que você está vivendo, há um propósito de Deus em tudo que você está passando, talvez agora você que está me ouvindo, você não está entendendo nada, pastor, eu estou passando por uma situação que o senhor não sabe que eu estou vivendo, o senhor não sabe que eu estou passando, mas porém Deus sabe, tudo está sob o controle de Deus, a Bíblia vai dizer que Noé estava diante de uma situação tão difícil, não havia chuva, não havia dilúvio, nunca tinha chovido na terra, porém, a Bíblia vai dizer que Deus dá uma ordem para Noé, fala, Noé, faça um barco, mas faça esse barco da forma que eu vou te orientar a você fazer, Noé, faça esse barco, esse barco eu vou chamar de arca, e essa arca, ela vai ser tão grande, porque vai atrair todos os animais dessa terra, e vai atrair, vai caber muita gente dentro desse barco, sabe por quê? Porque dentro desse barco, esse barco vai salvar aqueles que eu quero que salvem, aqueles que eu vou separar para ser salvo, porque vai vir uma grande chuva, vai vir um dilúvio muito grande, e essa chuva será tão grande, que vai matar muita gente, vai tapar essa terra, ou seja, vai ser uma loucura, Noé, então, porém, Noé começa a construir uma arca, e a Bíblia vai dizer que muitos chamaram Noé de louco, seu louco, Noé, você é maluco, Noé, para que fazer um barco, Noé, que chuva é essa que não chega, e os anos foram passando, porém, Noé continuou fazendo a arca, a Bíblia vai dizer que os anos se passaram, e muitas pessoas, geração, e muitos povos passaram por Noé, e eles chamaram Noé de louco, chamaram Noé de maluco, falaram que Noé era a pessoa mais louca daquela terra, fazer um barco, esperando uma chuva que literalmente nunca tinha acontecido, porém, a Bíblia vai dizer que um dia a chuva chegou. Eu quero te dizer uma coisa, você está me ouvindo agora, e muitas das vezes as pessoas podem te chamar de louco, podem dizer que o que você está passando é uma loucura, é uma tragédia, o que você está vivendo é uma coisa que ninguém poderia estar vivendo isso, isso daí é um mal que veio sobre a tua vida, a Bíblia também vai falar sobre Jó, Jó estava passando uma situação muito difícil, doença, perda dos seus filhos, perda do seu patrimônio, porém, perda da sua moral, porém, os seus amigos chegaram perto dele, falaram para ele, ô Jó, você está passando por uma loucura, Jó, você está em pecado, Jó, você está passando isso porque você fez algum mal, Jó, os julgamentos vieram, porém, você está me ouvindo, você está me vendo, você aumentou o volume da sua televisão agora, porque parece que Deus está falando com você e a você mesmo. O julgamento vem quando você está passando por um dia mau, o dia mau muitas das vezes você não explica, pode ser uma aprovação, pode ser uma consequência, enfim, mas porém o dia mau chega, o livro de Efésios também vai dizer que nós precisamos orar constantemente para a gente resistir o dia mau, o dia mau na vida de um ser humano, do homem e da mulher, ele chega, o dia mau na família chega, o dia mau na empresa chega, e esse dia parece que nunca vai se acabar, esse dia parece que nunca vai passar, mas porém, eu tenho uma palavra profética para o seu coração, e eu quero dizer que a noite pode ser uma tribulação tão grande na sua vida, a noite, ou posso chamar de dia, ou posso chamar de momento que você está passando, pode ser uma tribulação muito grande, talvez você está passando por uma perda de alguém, talvez você está passando por um momento de enfermidade, eu não sei o que você está vivendo, mas eu sei que há uma esperança, e essa esperança está em Cristo Jesus. Jesus, ele disse, vinde a mim, todos vós que está cansado, sobrecarregado, você que está oprimido, você que está mal, você que está carregando um fardo, que há anos, há meses, há dias, semanas, que você está vivendo esse mal, mas porém, você não sabe como fazer, como sair dessa, como, melhor dizendo, como sair dessa situação, mas eu tenho uma palavra para você, Jesus tem a solução para a sua vida, o poder de Deus se aperfeiçoou na fraqueza de todo ser humano, o apóstolo Paulo relata uma certa vez, ele diz que o poder de Deus se aperfeiçoa, o próprio Deus disse para ele, olha, que o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza, então, eu quero te dizer uma coisa, Deus, ele está se manifestando na sua vida, Deus está agindo, Deus não te abandonou, Deus não abandonou a sua casa, Deus não abandonou o seu casamento, Deus não abandonou a sua família, não, não, não abandonou, porém, um vento passou, porém, situações ao contrário, passou, entrou, parece que um vento soprou dentro da sua casa, na sua vida, e todo o mal chegou, mas, porém, existe uma esperança para você, Cristo Jesus é a esperança, há uma alegria de Deus, há uma paz de Deus, Deus entra dentro da sua casa hoje, eu quero te dizer uma coisa, que um dia Deus determinou o fim, o último dia daquele mal na vida de Jó, Jó sofreu por muito tempo, mas, porém, chegou um dia que Deus deu um basta, e eu quero profetizar o basta de Deus chegando na sua vida, um dia, Noé, passou por muitos anos, um tempo de vergonha, mas, um dia, Deus deu um basta na vergonha, eu quero te dizer, Deus tem um basta hoje, Deus tem um basta hoje, um basta da vergonha, um basta do dia mal, um basta de toda a situação maligna que você está passando, se você está vivendo, parece que alguém fez um mal para a sua vida, e depois desse dia, você percebe que, depois desse momento, tudo está indo de mal a pior na sua vida, mas, a partir de agora, eu profetizo um basta de Deus, Deus está dando um basta em todo o mal na sua vida, está trazendo vitória, você que está vivendo agora, mas você está vivendo um tempo, não é só de hoje, você está vivendo um tempo de, há um bom tempo, você já não sorri como você sorria antes, há um bom tempo, você já não se alegra como você, porque, como você se alegrava antes, porque você está vivendo dias maus, um dia após o outro, uma catástrofe, um mal atrás do outro, mas hoje Deus vai dar um basta nesse mal que você está vivendo, hoje Deus vai te dar alegria, hoje Deus entra dentro da sua casa, hoje aquilo que está fora do lugar, Deus coloca, hoje Deus providencia, a provisão que você precisa, Deus te libera sobre a tua vida, já, então, a partir de agora, você que está triste, recebe alegria, você que está atribulado, receba paz, a paz de Deus, chega no seu coração, a paz do Senhor Jesus, chega dentro da sua casa, a paz, a libertação do Senhor, vem sobre a tua casa, sua casa está sofrendo por causa do vício, o dinheiro chega e some, os móveis já estão sumindo da sua casa, porque tem alguém viciado na sua casa, e essa pessoa vende os móveis da sua casa, para pagar, para comprar drogas, mas a partir de agora, a libertação chega na sua vida, no rodapé da tela, está passando o endereço da igreja, a libertação para todos os povos, e esse endereço, é o endereço da tua libertação, o Cristo que nós adoramos, é o Senhor que liberta, que cura, que transforma, porque a Bíblia diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, e a verdade é Cristo Jesus, aquele que muda a sua história, aquele que transforma a sua vida, após essa mensagem, vai chegar duas moças aqui, vai aparecer nessa tela duas moças, e essas duas moças vão estar adorando ao Senhor, e quando elas adorarem ao Senhor, você vai sentir a presença, como você já está sentindo, a sua casa vai ser inundada pelo rio da glória de Deus, a glória de Deus vai inundar você, a sua casa, a sua família, e não tem causa impossível para Deus, a Bíblia diz no livro de Lucas, no livro de Lucas, capítulo de número 1, a Bíblia vai dizer que, Maria, era virgem, porém, ela começou a gerar, uma criança, ela sem ter contato com o seu noivo, ela sem ter contato com o seu esposo, ela sem ter contato com ninguém, porém, o Espírito Santo, ela começou a gerar, o Espírito Santo colocou dentro do ventre dela, a semente, e essa semente chamava Emmanuel, Cristo Jesus, e Lucas escreve, para Deus, nada é impossível, a sua situação tem jeito, sua causa tem jeito, a sua vida tem jeito, você já pensou em todas as formas de resolver, mas não consegue, eu quero te dizer, Cristo Jesus, é a solução da sua vida, no rodapé está passando, endereço, rua João Alberto Knucho, número 2, coração de conselheiro Paulino, você de Novo Friburgo, você das cidades, que é adjazente, daqui perto de Novo Friburgo, você que mora em conselheiro, ou laria, você que mora em São Geraldo, amparo, não importa onde você mora, o seu milagre não tem distância, você, aonde você estiver, pega um Uber, um ônibus, uma bicicleta, uma moto, uma carona, pega seu carro, mas você vai vir, o seu milagre, para que Deus faça um milagre na sua vida, não tem distância, estamos reunidos todos os domingos, às 19 horas, todas as segundas, às 19 horas, todas as segundas, é o dia da libertação, pastor, eu estou sofrendo com um mal na minha vida, segunda-feira da libertação, quinta-feira das revelações, das portas que se abrem na sua vida, Deus tem a solução para a sua vida, e só basta uma coisa, você sair da sua casa, sair do seu trabalho, sair de onde você está vivendo, essa tribulação, e ir direto, para o local do seu milagre, e o local do seu milagre, é Rua João Alberto Knus, número 2, coração de conselheiro Paulino, igreja, libertação, para todos os povos, vai ter um povo, que vai abraçar você nessa igreja, vai ter um povo, que vai colocar a mão na sua cabeça, vai ter um povo que vai orar, que vai cantar, vai ter um povo reunido, é uma concentração de fé, e o seu milagre, não tem distância, para que Deus faça, não tem distância, seja perto, seja longe, Deus tem, uma obra linda, para fazer na sua vida, Deus tem algo novo, para você, há uma esperança, que está sendo gerada, dentro de você agora, e você está me vendo agora, e está ouvindo essas palavras, e essa esperança, está queimando dentro do seu peito, e você, e você já está, já esperançoso, naquele sonho, que estava morto, já está sendo ressuscitado, você está, está pensando, que tudo acabou, mas porém, agora você já está pensando, há um jeito, há uma esperança, há um propósito, e Deus, que é todo poderoso, criou o céu, criou a terra, o Deus que criou tudo, o Deus que criou, a todas as situações, dessa terra, ele tem um controle, na palma da sua mão, a sua vida, está na palma da mão do Senhor, e não tem porquê, você pensar em dar cabo, da sua vida, não tem porquê, de você largar a sua casa, não tem porquê, de você largar o seu trabalho, você às vezes, pensa em enlouquecer, não adianta, que você já pensou em enlouquecer, e não enlouqueceu, então, faça algo, que vai mudar realmente, a sua vida, vem estar conosco, às 19 horas, domingo, segunda, quinta-feira, a unção de Deus, vai despedaçar, esse jugo, na sua vida, e eu quero te dar, um sinal agora, através desse programa, você, antes do programa, quando começou, esse programa, você estava de um jeito, você estava para baixo, você estava no fundo do poço, mas agora, você já não está mais, há uma geração, de profetas, na cidade de Nova Friburgo, e você precisa, se reunir, a nós, nós queremos profetizar, e eu quero te dizer uma coisa, você no início do programa, estava para baixo, mas agora, você já está para cima, você não acreditava, em mais nada, agora você já acredita, você já, já não tinha esperança, mais em nada, mas agora, já há uma esperança, dentro do seu peito, e você vai se levantar, dessa situação, você vai se levantar, desse pó, você vai se levantar, dessa causa, você vai olhar para cima, e vai ver que o seu socorro, está chegando na sua casa, já, o socorro de Deus, chega na sua casa, a providão chega, a cura chega, a graça chega, a salvação chega, no nome de Jesus de Nazaré, você escolhido, você escolhida, sua casa escolhida, sua família escolhida, você tem uma chamada de Deus, Deus tem um propósito, na sua vida, e o propósito é esse, você vai se levantar, e você vai se erguer, porque o propósito, é de vida abundante, existe um projeto de Deus, e o projeto de Deus, é ver você de pé, é ver você profetizando, é ver você rompendo, é ver você vivendo, as melhores coisas, dessa terra, em vida, porque Deus tem vida abundante, para você, se você pode, fechar os seus olhos, ou colocar um copo de água, aí na sua frente, eu quero orar por você, como um ponto de contato, se você pega esse copo de água agora, você coloca essa água aí, fecha os seus olhos, segura esse copo com água, eu oro pela sua vida agora, e determino que no nome de Jesus, toda enfermidade que assola o corpo dessa pessoa, toda perturbação que assola a mente dessa pessoa, os passos, o caminho dessa pessoa, que está amarrado, que está preso, no nome de Jesus, solta, espírito maligno, a casa, essa família, nunca mais, ela vai prevalecer, sobre esse mal, nunca mais, vai viver sobre esse mal, esse mal nunca mais, vai prevalecer sobre essa casa, em nome de Jesus, haja cura e libertação, e paz, receba agora, em nome de Jesus, Deus abençoe, te espero lá, tá, roda a pé, endereço do culto da igreja, endereço da igreja está aqui, te espero você, Deus abençoe, graças e paz. Seja abençoada, aí na sua casa agora, com esse louvor, com essa adoração que é pra ele. Seja adorado, ouça o clamor, da sua filha, e do seu filho, e Deus não rejeita a oração, oração é alimento, eu nunca vi um justo sem resposta, vou ficar no sofrimento, e basta somente esperar, o que Deus irá fazer, que quando ele exige a sua mão, é que é a hora de vencer, então loupe, então loupe, simplesmente loupe, tá sofrendo loupe, tá sofrendo loupe, tá sofrendo loupe, tá sofrendo loupe, não importa loupe, tem um loupe, tem um louvor, tem um louvor, invadir o céu, e Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos, para contigo lutar, ele abre as portas, para ninguém mais deixar, ele trabalha, para quem nele confia, caminha contigo, de noite ou de dia, erga suas mãos, sua bênção chegou, comece a cantar, com muito louvor, 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 e com muito louvor, e com muito louvor, com muito louvor, que a gente precisa entender, o que Deus está falando, e quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando, basta somente explicar, o que Deus irá fazer, quando Ele sente, que quando Ele sente as suas mãos, é que é a hora de vencer, então louve, simplesmente louve, está chorando louve, precisando louve, está sofrendo louve, não importa louve, que o louvor invade o céu, e Deus, e Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos, para contigo lutar, Ele abre as portas, para ninguém mais fechar, Ele trabalha, para quem nele confia, caminha contigo, de noite ou de dia, erga só João, sua bênção chegou, comece a cantar, com muito louvor, 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 louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, Deus, e Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos, para contigo lutar, Ele abre as portas, para ninguém mais fechar, Ele trabalha, para quem nele confia, caminha contigo, de noite ou de dia, erga suas mãos, sua bênção chegou, comece a cantar, com muito louvor, 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 e Deus, Deus está contigo, e Ele está agindo, ninguém pode impedir, quando Ele está na frente, de todo mal, tem que sair, é só pedir com fé, já é garantido, Deus está contigo, o Deus do impossível, vitória vai te dar, até nascer futura, Ele vai ressuscitar, pode acreditar, Deus está contigo, e Deus está contigo, aleluia, aleluia, recebe essa adoração Senhor, e seja tocada aí, na sua casa, por esse louvor, por essa adoração, recebe respostas de Deus, através dessa adoração, seja tocado por Ele, seja tocado por Ele, se permita agora, sentir a presença dEle, se permita tirar um minutinho, para você, adorar comigo agora, adorar esse Deus, que é poderoso, é grandioso, Ele tem que ser exaltado, e adorado, ainda que a tua vitória, ainda não tenha chegado, mas adore a Ele, como se ela já estivesse aqui, já estivesse acontecendo, porque Ele gosta, quando nós, mais do que provamos da fé, mas também quando nós, acreditamos e confiamos, e mostramos para Ele, Senhor eu confio em Ti, estou te adorando, antes de receber a minha vitória, porque eu sei que o Senhor, é poderoso, é fiel, e vai cumprir na minha vida, aleluia, esse deserto vai passar, o Senhor está cuidando, de cada detalhe, aleluia, eu não preciso transformar, pedras em pães, para provar, que no deserto, tu estás, cuidando de mim, de um lugar alto, não vou me lançar, só para demonstrar o teu poder, eu não preciso ver fenômenos, para ver em ti, não troco nossa comunhão, pelo prazer de conquistar, palácios, riquezas, mais, como um deserto, isso vai passar, por isso resistindo estou, e quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar, te adorar, é o que me sustenta, me de pé, eu não vou, não vou perder, a guerra, te louvar, em meio às tentações, é mais que estratégia, eu posso mal ver o amanhã, mas hoje, e sei, que esse deserto, vai chegar ao fim, porque o Senhor está, cuidando de mim, eu não preciso transformar, pedras em mães, para provar, que no deserto, tu estás, cuidando de mim, de um lugar alto, não vou me lançar, só para demonstrar, o teu poder, eu não preciso ver, fenômenos, para defender, não troco nossa comunhão, pelo prazer de conquistar, palácios, riquezas, como um deserto, isso vai passar, por isso resistindo estou, e quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar, e te adorar, eu quis sustentar-me, de pé, eu não vou, não vou perder, a guerra, te louvar, em meio a tentações, é mais que estratégia, eu posso não ver o amanhã, mas hoje sei, que esse deserto, vai chegar ao fim, porque o Senhor está, cuidando de mim, te adorar, e te adorar, é o que sustenta, e te adorar, eu não vou, não vou perder, a guerra, se louvar, nem meio a tentações, é mais que estratégia, minha alegria, eu não vou, não vou, não vou, não vou, não vou, É o Evangelho, que esse deserto, vai, chegar ao fim, porque o Senhor está, cuidando de mim, Aleluia A sua glória nos atraiu, Senhor É o Senhor que nos atrai até a Tua presença É o Senhor que nos conduz pelos Teus caminhos, Pai Nós escolhemos a Ti e queremos estar contigo E queremos que o Senhor esteja conosco A Bíblia fala que Não fomos nós que escolhemos primeiro Mas Ele nos escolheu primeiro Ele nos amou primeiro Aleluia Eu poderia estar em qualquer outro lugar Mas Tua glória me atraiu Tua presença me atraiu Tentei me esconder Por medo de não viver Mas Tua glória me atraiu Tua presença me atraiu É que essa raça pegou fogo e não se consumiu E a raça que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração queimou até que Deus cobriu Que o dia com Tua glória vale mais que mil É que o dia com Tua glória vale mais que mil Oh, 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 oh Atraídos pela Tua presença Não me vejo sem a Tua presença Atraídos pela Tua presença Não me vejo, não me cansarei É que essa alça pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu Que um dia com a glória vale mais que mil É que essa alça pegou fogo e não se consumiu A voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu E um dia com a glória, um dia com a glória Vale mais que mil Vale mais que mil Glória a Deus Fique com essa adoração, com esse louvor No seu coração E não se canse de adorar a Ele É tudo por Ele, pra Ele Tudo pra Ele E não se canse de adoração, com esse louvor E não se canse de adoração, com esse louvor